Engenheiros da Bahia Um, dois Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança Ele era forte, tinha um escorte Esporte Parecia um galã usando óculos raibão Corria em Tarumã, combateu no Vietnã Vietnã e São Lohan Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança Ele tinha uma CB, usava roupas OP Tinha uma GT com vidro e fume Tinha sala no AP só pra você ver Lutava Karate como um dos filmes da TV Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança Se não você dança Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança O que mais me impressiona É que tudo nasceu Numa carona Que ele te deu E o que mais me emociona É que tudo se deu No banco traseiro Num alfa Romero Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança Você precisa, você precisa, você precisa Você precisa, você precisa, você precisa De alguém Se não você dança Se não você se cansa e rança Se não você dança 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 Obrigado.